Música Amém. . Um, não é só o rádio? É só um rádio? Póquame. Um, não tem tempo. É um rádio. o morro ruim de mim, o morro ruim de estado de vida. No, não tem tempo. Não, só para que as gasas saiam ar. Não tem tempo. Amém. 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 Obrigado.